É como um sonho que se realizou Em longa espera, tempo que enfim passou Os nossos corações parecem explodir de amor Por ti, querido, rendemos a Deus louvor Me bem, querido, nativa de Deus Me bem, querido, presente gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedraço do céu que Deus nos entregou É como um sonho que se realizou Em longa espera, tempo que enfim passou Os nossos corações parecem explodir de amor Por ti, querido, rendemos a Deus louvor Bebê, querido, dá-te falar de Deus Pebê, querido, presente gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedraço do céu que Deus nos entregou Bebê, querido, tá-te falar de Deus Pebê, querido, presente gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedaço do céu que Deus nos entregou Pedaço do céu que Deus nos entregou Pedaço do céu É como um sonho que se realizou Em longa espera, tempo que enfim passou Os nossos corações parecem explodir de amor Por ti, querido, rendemos a Deus louvor Pedaço do céu que Deus nos entregou Pedaço do céu que Deus nos entregou É como um sonho que se realizou Em longa espera, tempo que enfim passou Os nossos corações parecem explodir de amor Por ti, querido, rendemos a Deus louvor Pedaço do céu que Deus nos entregou 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 É como um sonho que se realizou Pedaço do céu que Deus nos entregou 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 Pedaço do céu que Deus nos entregou